Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Terça-feira, estamos na segunda semana da quaresma. Hoje, bênção para libertar-se das lembranças tristes e dolorosas. Tem gente que parece que fica preso a tantas lembranças tristes, dolorosas. Hoje eu quero rezar e pedir esta bênção de Deus, de modo especial, para que nos livre, nos liberte de tantas lembranças tristes, dolorosas, que tantas vezes carregamos em nossa mente e em nosso coração. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. E hoje eu mando um abraço com muito carinho para o povo da cidade de Cristalina, no estado de Goiás. Deus abençoe vocês aí de Cristalina, que recebem e compartilham a bênção do dia. Um grande abraço para vocês. E tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse, Os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Filhos e filhas, eu gostaria de pegar este versículo do evangelho de hoje para a gente refletir. E lembrando, né? Estamos no tempo da quaresma. Cada dia a igreja vai nos dando um ponto concreto da vida para a gente buscar essa conversão, esta mudança interior. Ontem falávamos da misericórdia. Hoje falamos da questão da coerência de vida, ou seja, não aparentar uma coisa e ser outra. Não ser uma casca toda bem apresentável, né? Por fora, mas por dentro, tudo bagunçado, como aquele ditado. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. É. Jesus nesse evangelho critica os fariseus, não porque eles falavam coisas erradas. Eles falavam coisas certas. Mas o problema é que eles tinham um comportamento contrário ao que eles próprios ensinavam, ao que eles falavam. Aí, a incoerência. Precisamos buscar em nossa vida essa coerência. É um grande desafio. Um equilíbrio entre as nossas ações exteriores e a verdade do que nós somos no nosso interior. Pode ser que, às vezes, existam católicos que até aparentam ser muito religiosos. Estão sempre rezando, não usam, sei lá, roupas inadequadas. Estão sempre com aquele ar de piedade. Estão sempre na igreja, cumprem seus compromissos. Participam de um grupo aqui, de uma pastoral ali. Ou seja, você olha assim, aparentemente, e você tira o chapéu. Nossa, parabéns. Esse aí é um católico de verdade. Mas aí vem o evangelho de hoje. A gente tem que tomar cuidado para que tudo isso não seja somente para que as pessoas vejam. Para ser reconhecido, para ser valorizado, para ser aplaudido. É preciso que a intenção seja reta, seja boa. Quantas vezes queremos passar uma aparência, uma imagem positiva de nós mesmos para os outros. Isso é natural do ser humano. Mas aí, no dia a dia, quem nos conhece de verdade, a família, as pessoas da sua casa, as pessoas que têm que aguentar você no dia a dia, eita, eles olham para você e pensam. Essa criatura é osso duro de ruer, meu Deus do céu. E aí alguém, para te atazanar, ainda solta essa. É, lá na igreja, quem não te conhece, te compra. Mas aqui só eu para te aguentar, viu, criatura? Gente, vamos falar a verdade. Muitas vezes é assim ou não é? Vamos ser humildes. Vamos reconhecer que às vezes a gente se esforça tanto para passar uma imagem boa para as pessoas. Mas não podemos ficar somente nisso. Temos que buscar um crescimento interior. Uma transformação interior. Sincera. Verdadeira. A ponto de que as pessoas que convivem conosco, que vão estar ao nosso redor, elas vão percebendo isso. Vão percebendo a tua evolução. Vão percebendo a tua conversão. Vão percebendo a tua melhora ao longo do tempo, ao longo dos anos. Reflita sobre isso hoje. Reflita sobre como é o seu jeito de ser na igreja, no seu trabalho, na rua. E como é o seu jeito de ser dentro da tua casa, na sua vida pessoal. Junto às pessoas mais próximas de você. E principalmente, quando você se coloca diante de Deus. Quem é que está ali? Quando você vai rezar e se coloca diante de Deus. Quem é você ali? Quem é esta pessoinha aí que está se colocando diante de Deus? É o seu eu verdadeiro? Aquele que você é? De verdade? Junto com tudo aquilo que você tem de bom, de mal, de miséria humana? Ou você se coloca diante de Deus somente naquela boa imagem, como o santinho? Olha, jamais haverá uma oração verdadeira, uma intimidade, uma conexão boa com Deus. Se você diante dele não se colocar com o seu eu verdadeiro, sem máscaras, sem aparências, sem querer passar uma imagem para Deus de algo que você não é verdadeiramente. A Deus a gente não engana. Lembre-se do fariseu e do pecador lá no templo. Um lá na frente de pé, Senhor eu te louvo por isso, Senhor eu te louvo por aquilo. E o outro coitado lá atrás, de joelhos, batendo no peito. Senhor, tem misericórdia porque eu nem sou digno de estar aqui. Eu nem sou digno de levantar os meus olhos a vós. Esse último teve oração. E Deus ouviu a sua oração. O primeiro, na verdade, não teve oração. Somente usou Deus e o templo de pretexto para adorar-se a si mesmo. Pense nisso. E vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Em oração nos colocamos na vossa presença. E hoje, Senhor, nós suplicamos uma vez mais a vossa bênção. Essa bênção sobre todas as pessoas que rezam comigo, sobre suas vidas, sobre o seu dia, sobre o seu trabalho. E hoje, Senhor, nesta oração, humildemente eu quero vos entregar a cada uma daquelas pessoas que constantemente têm em seus pensamentos, lembranças tristes e dolorosas. Quantas pessoas, Senhor, carregam dentro de si lembranças tristes, lembranças dolorosas da sua vida, do seu passado, da sua história, acontecimentos familiares. E muitas vezes, Senhor, esta pessoa não consegue se desvencilhar, superar esses pensamentos, essas lembranças. E quantas vezes tem trazido sofrimento, angústia ao coração desta pessoa, Senhor. Por isso, Senhor, eu te entrego agora esta pessoa diante de vós. Eu coloco esta pessoa, Senhor, diante do trono da vossa graça. Sim, Jesus, vem tocar esta pessoa, vem tocar a mente, vem tocar o coração desta pessoa, vem libertá-la, Senhor, dessas lembranças tristes, dessas dores do seu passado, que muitas vezes ela não consegue esquecer, superar. Às vezes parecem pensamentos obsessivos que perseguem esta pessoa, tirando a sua alegria, a sua paz, a sua serenidade. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todos esses maus pensamentos, lembranças dolorosas, pensamentos tristes, que insistem em vir a mente atormentando esta pessoa. Nós determinamos agora que vá aos pés da cruz do Senhor Jesus, tocai, Senhor, a mente desta pessoa e vai limpando, vai lavando, Senhor, vai restaurando com o teu sangue todas essas lembranças e pensamentos. Que na mente desta pessoa venham bons pensamentos, boas lembranças. É o que vos pedimos, Senhor, nesta oração, em nome de Jesus, que desça sobre você a bênção do Deus de infinito amor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, 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 amém. A você eu deixo meu abraço com muito carinho, fique no colo da mãe e amanhã estamos junto com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. 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 Amém.